No vestiário, à direita, pesando 70 quilos, Romário, o matador. Depois do aquecimento, toalha sobre os ombros. A caminho do ringue, com o treinador Renato Gaúcho logo atrás, olhos de tigre. Quando eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. O adversário parece um gigante adormecido. O Corinthians vai recebendo golpes e mais golpes. Primeiro, dois diretos de esquerda do zagueiro Rodolfo. Ele pega pesado. O atacante Marcelo manda um cruzado de direita que passa raspando. Só que o Fluminense abre a guarda e Jameli cabeceia na trave. Ah, aqui vale de cabeça. O baixinho, então, vai à lona, mas sem contagem. Apenas uma vitória por pontos no primeiro tempo. O Fluminense, na minha opinião, foi melhor, mas infelizmente não saiu o gol. Ele sabe que só o nocaute salva os tricolores. Mas a equipe volta apática. Romário não joga bem. Pega mais chuva do que na bola. O Corinthians, tranquilo, ganha espaço. E, de repente, Gil solta aquela canhotinha famosa. Erradamente, a arbitragem anula o gol. Golpe baixo? Não. Impedimento mal assinalado. O empate é quase uma certeza. Mas, no último assalto, perto dos 42 minutos, ouça o que acontece. Uma bola, uma chance, um direto de pé direito. Romário, o matador, decide a partida. Ou um combate. Sobrou no pé dele, é um bom finalizador. O ideal é que não sobrasse no pé dele, né? Sobra, após o cruzamento de Joãozinho, duas cabeçadas na área e Carlos Alberto voltando do impedimento. Um chute inapelável. Na comemoração, é erguido pelos companheiros. Só falta o cinturão. Um a zero. Renato não acredita. Fim do jogo. Não da luta. Uma câmera acerta o olho esquerdo. Até aqui eu tomo soco. E sobre a verdadeira briga de terça-feira... Não, não me arrependo, não. É claro que é uma atitude correta, não. É claro que eu tenho consciência que a atitude não é correta. Mas quem é que já não teve atitude incorreta? Então, que você tenha aprendido a lição, Romário. Porque ir pra casa, acenando para os torcedores, com a sensação do dever cumprido, estas sim, são atitudes corretas.